6 de julho foi aniversário do canal e para celebrar essa data eu ia contar a história de como eu conheci linux só que essa é uma história que já tem meio batida quase todo mundo já conhece então eu resolvi mudar de assunto e vou contar a história do nome linux talvez muitos que estão assistindo esse vídeo agora já conheço essa história mas eu resolvi contar assim mesmo não vai doer nada então eu dividi esse vídeo em três tópicos o primeiro é a origem do nome linux o segundo eu classifico como uma curiosidade e o terceiro eu chamo de opinião então vamos debater logo o assunto pro rebento partiu tudo começa quando linux trabalhava na criação do sistema o nome ainda é indefinido linux afirmou que o chamava intimamente de linux porém afirmou também que jamais quis lançá lo sobre tal nome pois soava algo muito egocêntrico o nome que iria ser dado era freaks que inclusive foi o nome que utilizou em alguns arquivos do sistema quando estavam prontos freaks é uma junção das palavras free que quer dizer livre freak que quer dizer bizarro e o x que vem do unix apesar também que refere o nome freaks simplesmente a palavra freaks com tradução de fanáticos e um x no lugar do s ari lemque professor assistente da universidade de helsing foi o cara que criou o subdiretório no servidor ftp para linux postar o sistema quando estivesse pronto ari detestou o nome freaks e preferiu utilizar o nome linux que deu o nome ao sistema no lançamento o pan barra o s barra linux linux admite não ter criado resistência quanto a isso assim ele afirma que podia dizer que não se tratava de ego e poderia responsabilizar alguém pelo nome do sistema o arilém que claro né tão achando que seria o linux curiosidade você sabia que linux torrots detém o direito sobre o nome linux pois é meus amigos só que ao contrário que você deve estar imaginando não se trata de interesse por parte do linux o que acontece que em 1995 um oportunista registrou o nome linux como marca na categoria de computador já que ninguém havia registrado porque não aproveitar a oportunidade né aí o cara sai disparando e meio para todo mundo que utilizava o nome linux pedindo 5% em cima dos lucros de todos que tinham foi a partir daí que as empresas que utilizavam o nome resolveram injetar dinheiro para a contratação de um advogado e assim entrarem na disputa pelo nome foi sugerido pelo advogado que o nome fosse genérico propriedade de alguém para que se tornasse domínio público pois as outras alternativas não ajudariam muito linux sugeriu que o nome fosse para linux international porém eles foram relutantes quanto a isso e o advogado sugeriu que seria melhor se o nome fosse transferido para linux desde que ele foi o usuário original da palavra a questão de linux ser proprietário da marca registrada linux não se trata de querer ganhar dinheiro com isso e sim de proteger que outro vem e faça a mesma coisa existe hoje na linux foundation as regras para nos proteger nessas questões de uso do nome linux que podem ser conferidas aqui nas descrições do canal e último assunto é opinião bom existe um debate nas comunidades concernente ao nome linux pois muitos brigam para que ao invés de chamá-lo simplesmente de linux passem a chamá-lo de linux linux desde que linux é somente o cairn e o ilio utiliza as ferramentas do projeto que no como gcc glib serro bash bom por fim se torna até uma coisa justa porém eu particularmente por questão de praticidade eu chamo somente de linux não é sendo injusto com o projeto que no se você for verificar a arte do meu canal eu tenho mascote do guinú o tux e o símbolo da cultura rock em algumas ocasiões eu chamo de que no linux só que na praticidade eu chamo simplesmente de linux o que eu acho errado é que eles querem forçar a ser chamado de que no linux e isso eu acho muito errado por parte de todos eric raymond mesmo afirmou que isso aí mais na fundação do software livre é uma disputa territorial e nos ovos mesmo considera justo que fosse atribuído ao projeto que no só que chamar todas as distribuições de que no linux é uma coisa bem ridícula ele mesmo chegou a afirmar que se a fundação do software livre quer que chame digno lino que seria interessante se eles criassem uma distribuição e desse o nome de no linux ele mesmo afirma que não se importa com qual o nome que querem que chame se seja linux ou que no linux tanto faz o nome quando a gente fala linux já se atribui automaticamente também os créditos ao projeto que no aí tem gente que fala não mas se não fosse o guinú o linux hoje a gente nem estaria utilizando será por outro lado se não fosse o linux eu duvido que o projeto que no hoje tivesse tamanha difusão no mundo também aí teve um cara em um debate que afirmou o seguinte a mas pro linux é vantagem chamar o sistema somente de linux será mesmo bom particularmente eu acho um dos caras mais justos que existem dá só uma olhada na afirmação que ele fez o deb em conf de 2014 em portland quando parabenizaram pela criação do kit my questions my question is about get first of all thank you forget it's a great tool really seriously whenever people thank me forget you should thank junio ramano and that actually he's been i mean he's been maintaining it for now 8 8 years and over 9 he really took it where it needed to go se fomos pegar outros sistemas operacionais como exemplo reparem o mac os ele se chama mac os mas seu kernel se chama darwin se digitar o comando e o name você vai ver lá escrito darwin mas se você digitar ls barra você vai ver escrito lá mac kernel porque é um kernel híbrido uma mistura do freebsd com kernel mac que é o micro kernel da apple que é voltado a pesquisas fora isso ele utiliza o terminal bash a interface gráfica do mac os e o sistema não é mais o mac os antigo ele é na verdade um next step que a apple comprou e adaptou a interface gráfica ele portanto por fim você não chama de mac os darwin ou mac os freebsd mac não se chama ele e simplesmente de mac os o outro veleno s que já mencionei no meu artigo sobre kernel aliás até o mac os já mencionei no meu artigo sobre kernel ele é um sistema operacional desenvolvido na universidade que fica em praga capital da república tcheca e possui um microcernio chamado spartan por fim você não chama de eleno s spartan você simplesmente chama ele de eleno s já pensou se todo mundo fosse entrar na briga só por questão de nome vamos remontar uma história aqui nos primórdios do linux ele tudo bem utilizava as ferramentas do projeto no mas o sistema de arquivo era do minix aí não já pensou o entretanto bom entrar a briga falar não quer nem o linux as ferramentas é do que no só que o sistema de arquivo é minix então o nome é minix que no linux aí começa a surgir as interfaces gráficas e surge o cadeia não as interface gráfica que usa cadeia então é cadeia em minix que no linux aí empresa na briga porque o cadê é desenvolvido no que tem não mas o a ferramenta que tem então é que tem cadeia minix que no linux povo vira igual aquele jogo da e3 que a capco apresentou a pessoa se perguntou seu amigo o que que você está jogando ali vai responde aí eu tô jogando super ultra dead rising 3 arcade remix hyper edition ex boss alfa a não pode deixar eu quero saber o que que é não o pelo nome a pessoa já desiste saber o que que é é tudo conforme eu mencionei uma questão de praticidade a questão é que nesses dois sistemas operacionais você não chama ele pelo nome do cairn e já no linux acontece ao contrário o fim essa minha visão sobre chamar o nome de linux ou digno linux lembra então que em certas ocasiões eu chamo de que no linux mas na maioria das ocasiões eu chamo simplesmente de linux portanto quer chamar de linux chama quer chamar de que no linux chama do que quiser e tá tudo certo e é isso aí galera espero que vocês tenham gostado e se gostaram não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo se não é escrito não deixe de se inscrever e não deixe de passar na de o store porque agora os caras estão com o moletom e mais coisas vêm pela frente um abraço e falo so i would like say thank you to everybody who's been involved it's been great and i'll do this for another 25 years i'm sure thank you so Obrigado por assistir.